A Assembleia de Minas abriu espaço hoje para uma discussão que está mobilizando todo o país. A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A proposta que muda a Constituição no país passou por uma comissão especial na Câmara dos Deputados e deve ir a plenário ainda no final deste mês. Aqui em Minas, nesta tarde, teve muita discussão sobre o assunto. Logo na abertura do debate, houve conflito entre os grupos favoráveis e os contrários à redução da maioridade penal. Os convidados tiveram que aguardar até que os ânimos se acalmassem para prosseguir a apresentação de ideias. A PEC, que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos, roubo qualificado, homicídio doloso e lesão grave seguida de morte, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara Federal por 21 votos a favor e 6 contrários. Os parlamentares que integram a comissão foram convidados para o debate na Assembleia, mas apenas a deputada federal Margarida Salomão participou. A expectativa é de que a PEC seja votada no plenário até o final do mês. A minha avaliação e a avaliação de muitas pessoas que estão, como eu, alinhadas na luta contra essa redução da maioridade penal é que, mesmo obtendo uma maioria, não obterão uma maioria qualificada, porque isso é uma emenda constitucional. Então, para que ela seja aprovada, ela precisa de um coro de dois terços, ou seja, 308 votos. Entre os argumentos contrários à redução foram apresentados números. Em Belo Horizonte, por exemplo, dos 6 mil adolescentes apreendidos no ano passado, apenas 1% havia cometido crimes graves. Para os movimentos sociais, a legislação que pretende combater a violência tem que ser acompanhada de políticas públicas. Qualquer tentativa de enfrentar a violência, diminuir a violência, precisa se endereçar ao público que, de fato, é responsável pela violência no Brasil e também por medidas políticas mais amplas que melhorem as condições de vida, que garantam os direitos à população de modo geral. Para que o que é falta de direito e acaba se tornando violação, ato infracional, não encontre portas para isso no cotidiano da população. O momento mais tenso foi a abertura do debate ao público. Um pequeno grupo defendeu a redução da idade penal e provocou revolta na maioria do plenário. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, ainda faltam informações para grande parte da população. O debate deve ser ampliado antes de alterar a lei. No Uruguai, por exemplo, a grande maioria da população era favorável à redução, foi feito plebiscito, o povo foi chamado a opinar, foi chamado a participar depois de um amplo debate. E o que nós tivemos lá? Manteve 18 anos. Quer dizer, houve uma mudança da opinião porque foi subsidiada de informações. Houve uma mudança da opinião. Houve uma mudança da opinião. Obrigado.